Seguimos com o Bande Cidade, olha, chega feriado como hoje, tem dica cultural pra você aqui no Bande Cidade. Quem estiver no Litoral Norte, atenção, hoje tem show com a dupla sertaneja Marcos Ibeluti, 10 da noite, na Praça de Eventos e Lazer do Galera, no Água Branca, lá em Ilha Bela, hein? Amanhã, o cantor Fernandinho sobe ao palco e na sexta-feira será a vez da cantora Aline Barros. A programação faz parte do aniversário de 211 anos do arquipélago. A entrada é gratuita, uma boa pedida, hein? Já em São José dos Campos, os corredores do Vale Sul Shopping foram transformados em galerias de arte. Até 30 de setembro, os clientes podem conhecer um pouco mais sobre as obras de artistas premiados dentro e fora do Brasil. Quem tem mais informações é a repórter Débora Carvalho. São mais de 70 obras expostas aqui neste shopping e sobre a exposição nós vamos conversar com o André Andrade, que é o curador da exposição. André, primeiro eu queria que você falasse, elas não estão expostas somente aqui na praça, né? No decorrer aqui dos corredores, as pessoas que passarem por aqui vão poder encontrar mais obras, é isso? Isso. Na verdade, o Circuito das Artes, ele envolve todo o shopping. Ele transformou o Vale Sul em uma grande galeria de arte. Então, você vai encontrar as obras originais com artistas premiados como Terezinha Bevilacqua, Clélia Maluf, na praça de eventos. Durante todos os corredores do shopping, você encontra fotografias premiadas da National Geographic, da Red Bull, fotos premiadas em Moscou, Nova York, Londres e Paris. A ideia mesmo era transformar aqui o shopping em uma galeria de arte, é isso? É, trazer para o público o final, esse acesso à galeria. Nós sabemos que no Brasil, a grande maioria não conhece uma galeria de arte. Então, hoje, o José Ense, a região metropolitana do Vale do Paraíba, tem acesso a uma galeria de arte com obras realmente premiadas e de excelência e de bom gosto. As obras vão até o dia 30, então, estão todos convidados para conhecer um pouco mais do trabalho desses artistas tão queridos. Tá ótimo, então, André, muito obrigada. Débora Carvalho, voltamos ao estúdio. Obrigado, Débora. O Bande Cidade termina aqui, você de casa pode mandar sugestões de reportagens, participar da nossa programação. Tem o e-mail faleconoscovale.com.br e ainda o aplicativo Você na Bande Vale, que você pode baixar gratuitamente. Tá disponível para Android e iOS. Vem aí, Tony Blade, mais notícias no Vale Urgente. E, claro, a gente fecha o Bande Cidade, primeira edição desse 7 de setembro, dia da independência, com imagens do desfile cívico de Itaubaté. Autoridades, estudantes, civismo que anda meio em falta. Hoje é dia de colocar para fora. Aproveita, hein? Uma ótima quarta-feira, um excelente feriado. A gente se encontra amanhã. Até lá. Tchau. 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 Tchau.